A Bahia já registrou este ano cinco acidentes envolvendo ônibus com 46 mortes. Esta madrugada, na BR-110, um ônibus de turismo com cerca de 40 passageiros tombou na pista. Quatro pessoas morreram. O que terminou em um trágico acidente era para ser um final de semana marcado pela diversão. Esse ônibus de turismo saiu de Aracaju, em Sergipe, e voltava para Madre de Deus, região metropolitana de Salvador, cidade dos cerca de 40 passageiros que estavam no veículo. O tombamento foi na madrugada, na BR-110, a quase uma hora e meia do destino, no trecho do município de Catu. O ônibus caiu fora da pista. Quem mora na região diz que o trecho, conhecido como Curva dos 40, é perigoso. É um trecho que realmente acontece em acidentes constantemente, principalmente para quem não tem a lida nessa curva, nessa curva dos 40 é muito famosa. Quatro pessoas morreram, entre elas, uma servidora municipal de Madre de Deus. As identidades não foram reveladas. Pelo menos 15 ficaram feridas e foram levadas a hospitais públicos de cidades próximas. Não há informações sobre o quadro de saúde. A Polícia Rodoviária Federal informou que o motorista perdeu o controle do veículo. A causa está sendo investigada pela Polícia Civil. Foi o quinto acidente fatal envolvendo ônibus na Bahia só esse ano. Juntos, resultaram em 46 mortes. Os outros casos foram nas cidades de São José do Jacuípe, Potiraguá, Teixeira de Freitas e Candeias. O mais recente, no mês passado, não deixou mortos. Mas 42 pessoas ficaram feridas em Formosa do Rio Preto. O andas do Rio Preto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.